No dia triste, Deus tem uma bênção de alegria No dia da mágoa, uma bênção de pensão No dia do cansado, uma bênção de força Vem as pés, não Pensão, são derrambadas a cada estade Estou feliz Há sempre um novo milagre para acontecer Eu quero dar as cadeias, o Deus promete Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse na graça de Deus Tomo posse na cura, Senhor Tomo posse na bênção de Deus Tomo posse na graça de Deus Tomo posse na cura, Senhor Tomo posse na bênção de hoje São derrambadas a cada estade Tomo posse na graça de Deus Tomo posse na graça de Deus